Bem, muito boa noite, aqui Irani, Garopaba SC Notícias, com o nosso último boletim do dia aqui no nosso canal. Hoje tivemos um dia muito quente em Garopaba, neste momento aqui 23 graus. O vento, a velocidade do vento neste momento é de 16 quilômetros horários. Vocês percebem também na imagem que temos aí uma faixa de areia razoável, pouco movimento aqui na avenida neste momento. Durante o dia tivemos muito movimento em Garopaba, durante o dia tivemos grande movimento mesmo, seja caminhando na praia, seja nas ruas. Hoje tivemos aí uma grata surpresa, né? Para quem acompanhou, a gente já fez a publicação. Nós fomos até a Praia da Silveira, onde tinha lá uma mãe e um filhote de baleia franca, né? E a gente trouxe estas imagens da baleia franca lá na Praia da Silveira. Foi um espetáculo, né? Vocês podem ver aí na publicação, logo abaixo, né? Que o filhote, especialmente o filhote, né? Ele brincou aí durante bastante tempo aí. E a baleia, interessante, né? Ela estava muito próximo dos surfistas, né? Então foi realmente um privilégio aí para os surfistas que ficaram realmente muito, muito próximas, né? Então hoje, simplesmente foi um espetáculo lá na Praia da Silveira. Muita gente assistindo, muita gente fazendo fotos, a gente pôde presenciar. Então fica aí a dica, né? De repente, durante a semana, a baleia vem aqui para a Praia do Centro. Quem sabe a gente pode até mostrar ao vivo para vocês, né? Eu gostaria muito de mostrar ao vivo. Já que ela está aqui tão pertinho, aqui na Silveira, aqui do lado, né? Essa semana, se ela vier aqui para a Praia do Centro, a gente vai trazer ela ao vivo para vocês. Tá certo? Bem, aqui foi Irani para o Garopaba da Hora. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco, vocês que fazem parte do nosso canal. Muito obrigado. Grande abraço, uma boa noite. Fiquem com Deus aí. Desejo uma semana maravilhosa para todos vocês, para todos os familiares aí. Que seja uma semana simplesmente magnífica. Tá certo? Vou deixar vocês aí com esta imagem maravilhosa de Garopaba.